Fala aí turma, tudo bem com vocês? Bom, alguns dias atrás, na verdade lá atrás do Natal, eu informei pra vocês que eu ganhei um Pulse 3D que é o fone oficial do PlayStation 5 que na verdade eu ganhei de Natal da minha esposa, tá? Então, eu vi na internet, tentei procurar aí algumas coisas sobre o Pulse 3D e eu vi alguns reviews, algumas coisas e muitas pessoas ensinam a como conectar ele no computador ou no Nintendo Switch ou em algum lugar que tenha um entrada USB ou um adaptador pra isso, tá? E eu não vi em nenhum canto o pessoal falando sobre o iPad e o iPad Pro como é que você conecta neles, tá? E eu vou trazer pra vocês aqui hoje justamente essa configuração o que vocês precisam ter pra poder vocês fazerem essa conexão e como ela é realizada, tá? Lembrando que esse módulo que eu vou fazer ele funciona tanto o microfone quanto o fone normal, tá? Algumas funções ele funciona e outras não e a gente vai conferir aqui, beleza? Vai ser um vídeo bem rápido, mas é só pra vocês conhecerem e saberem que tem essa possibilidade também, beleza? Então, me acompanha aqui e vamos dar uma olhada nisso Bom turma, então é o seguinte A gente tem o iPad Pro, como vocês estão vendo aí esse é o meu iPad Pro de 11 polegadas, tá? Desculpa aí a ring light aí na tela mas é porque é o único jeito de filmar e ficar bom a imagem, tá? Mas vamos apresentar aqui direitinho Bom, o iPad Pro ele já tem um suporte se você tiver o adaptador, tá? Então eu vou mostrar aqui um adaptador pra vocês Esse aqui é um adaptador que eu uso, tá? Esse adaptador aqui ele tem uma entrada USB-C como vocês estão vendo aqui e aqui vocês vão ver que ele tem aqui um P2, tá? Então você pode usar um cabo P2 nele um HDMI para jogar pra tela da televisão não é um lugar que esteja compatível, tá? Um USB-C 3.0 e um USB-C que você pode usar para carregamento Então, esse adaptadorzinho aqui, ele encaixa aqui na lateral vou mostrar aqui pra vocês Vou ver aqui, ó Vou ver aqui que fica uma luzinha Conectei aqui, tá vendo? Ele vai ficar aqui com essa luzinha azul aqui que tá ligada E aqui em cima ele vai dizer que tem uma ligação HDMI, tá? Mas ele só faz isso pra indicação mesmo, tá? Então o primeiro passo é você ter um adaptador desse, tá? Você encontra no AliExpress ou em alguma loja aí da sua cidade por uma média, digamos, de R$80, R$120 por aí, tá? Pra você ter todos esses acessórios É como se você estivesse comprando um acessório para um Macbook Pro Ou então um Macbook Air Qualquer coisa que hoje em dia só vem comentar no USB-C Assim como esse iPad Pro Então você compra esse adaptador Conecta aqui e a gente vai seguir pro outro passo, tá? Os iPads que são normais Sem ser o iPad Air 4 que saiu agora Que também é o USB-C e você pode usar o mesmo adaptador Os outros USB, na Apple, na própria Apple Tem o adaptador dele, tá? Pra USB E aí com esse adaptador pra USB que você compra pros outros iPads Também funciona, beleza? O segundo passo é você pegar o adaptadorzinho do fone de ouvido do Pulse 3D, tá? E você vai ligar aqui no USB do adaptador Liga aqui, pronto, liguei, tá? Então já tá conectado o meu fone, tá? E o que que eu vou fazer aqui? Ele começou a piscar aqui do lado, a luzinha dele Não sei se vocês conseguem ver... Ah, agora dá pra ver, ó Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó Tá vendo? Tá piscando porque ele tá buscando o fone, tá bom? Então, tá conectado e funcionando E agora a gente vai pegar o nosso fone de ouvido O Pulse 3D A gente vem aqui no nosso Power, tá? E liga ele Na hora que a gente ligar ele Ele vai ficar buscando aqui, azulzinho, tá vendo? E encontrou e ele fica branco, tá? Quando ele tá branquinho assim é que ele tá conectado, beleza? E aí a gente vai olhar aqui no iPad agora Aqui no iPad você vai ver... Vou baixar aqui o som Você vai ver aqui que ele tá com esse símbolo agora de fone de ouvido Tá vendo? E earphone, tá bom? Então quer dizer, você só precisa de um adaptador Onde você consiga ligar um equipamento USB Aí você vem e coloca o adaptador aqui e liga E na hora que você conectar ele vai reconhecer como fone de ouvido Pra funcionar com o iPad, tá? E tenho que dizer, o som ele é muito bom E ele funciona o microfone também pra você usar Que como todos sabem o Pulse 3D ele tem dois microfones Então você vai poder usar um Pulse 3D que tenha dois microfones Você pode fazer ligação, pode fazer vídeo chamada Qualquer coisa que você possa fazer no iPad com o microfone Então ele vai ser disponível e você vai ter um som muito bom Uma dica que eu dei é você colocar um som de áudio 8D Que tem no YouTube alguns e você coloca pra ouvir a maravilha que esse fone é Ele tá um fone muito barato pra faixa de preço dele E você tem um ótimo aparelho com você pra você usar com qualquer lugar Lembrando que essa mesma opção aqui você pode fazer no Nintendo Switch Num computador, no teu celular, no próprio iPhone Se você tiver um adaptador USB pra poder ligar esse adaptadorzinho aqui Esse aqui, se você tiver um adaptador você pode ligar ele normal e ele vai funcionar Beleza? Então era isso pessoal, a dica de hoje era essa Aproveitem aí quem tiver um iPad Pro ou então iPad Air 4 que saiu agora Quem tiver comprado ele já pode fazer e tiver o Pulse 3D também já pode fazer essa ligação Tá bom? Então é isso pessoal, muito obrigado a todos Até a próxima, valeu! E aí